E já aqui estamos com a criadora da marca Edgy, Joana Fragateiro, muito bem-vinda. Olá. Olá. Estávamos precisamente aqui a falar de que não existe muita oferta de turbantes, mesmo nas marcas mais comuns, mais normais. E isto é uma boa forma de... basicamente começaste com os turbantes, não foi? Sim, comecei inicialmente com os turbantes. E são todos... Um deles fechado, depois muitas clientes nos pediam fitas, e fitas já havia muitas marcas, então... é que criei o modelo dois em um, que se a cliente quiser pode usar fechado, ou colocar como fita. Sim, mas como é que nasceu esta tua marca? Nasceu de uma brincadeira. Ok. Como é que foi? Fui para um casamento, com um vestido super simples. Uma festa temática? Não, não era uma festa temática. Um bom casamento, passado duas semanas, é que fui para uma festa temática, e todas de uau, um turbante, já há imensos anos que não viam. Ok. E de repente lancei, criei, tive um mês a trabalhar, fui escrevendo uns padrões diferentes, vários tecidos... Estiveste envolvida no processo todo, ou ainda hoje estás envolvida no processo todo? Eu estou sempre envolvida. Sou educadora de infância, num colégio já há 14 anos, e estou sempre envolvida a 100%. Aliás, há mesmo turbantes só para bebês e crianças, não é? Nós fazemos desde recém-nascido. Que é a coisa mais fofinha, é ver bebês com turbantes. É tão engraçado. Pois fazemos com... Estou com uma parceria com uma marca que é produtos 100% de algodão, portanto, aqueles problemas quando é recém-nascido, se tiver algum tipo de líquido, não há. Nós fazemos mesmo com... Temos esse cuidado de adaptar a todas as circunstâncias e... Mas esta marca não é só turbantes, não é? Hoje em dia já... Começou por turbantes, depois um modelo 2 em 1, depois umas caps, umas palas que também se personalizam... A Rita está apaixonada. Desculpa. Está apaixonada. Eu sei que agora esta é uma nova linha, não é? Tu investiste no animal print. Sim. Soltar o animal... Eu tenho que ser por... Sou muito self-conscious a usar chapéus. Não consigo nunca esquecer que estou com um chapéu. Ou um turbante, ou uma fita. Qual é o truque para uma pessoa não se sentir diferente? Então, assim, tcharam. Qual é o truque? Não há, não é? Não há, não é possível. Não há, não é possível. O Edgy marca completamente a diferença no look. Uma pessoa tem de ser segura em usar, não é? E há, opá, opá, pronto! Ninguém repara que estás com o Edgy, ninguém. O que é que tu tens na cabeça? Um turbante? Sinto um bocadinho mais felina, mas não consigo escolher porque... Escolheste logo o turbante mais simples. Já. É, não é? Aquilo que não se repara nada. É, não é? Aquilo que não se repara nada. Mas isso complementa muito bem o look e ficas lá está mais Edgy. Precisamente. Sim, ficas, marca completamente a diferença. Vais com uma roupa super simples e chegas a uma festa e uou, cheguei. Há muitas bloggers que utilizam esta marca, a Edgy, para marcar a diferença em eventos e notas-se logo. Aliás, eu vi muitas vezes a Inês Folk, que é da nossa, não é? A nossa querida Inês Folk. A minha querida Inês, tenho tantas chamares. Eram os teos, não é? Precisamente. Ela usou muitas vezes os turbantes e ficava-lhe mesmo muito bem. Fica-lhe muito bonita. Estamos sempre, respondemos sempre, diariamente. Ok. Aliás, é possível fazer personalizados, não é? Sim, personalizados, com joias, com... Estavas a dizer que isto usava-se muito antes, em que altura, mais ou menos? Anos 20, antes 20, antes 30, não é? Exato, ok. Qualquer coisa assim. E usava-lhe muito com joias e nós personalizamos imenso, com joias, com penas, com... Que giro. E não tens, só estava aqui o Diogo a dizer muito bem. Não são só turbantes, não é? Depois começaste com as fitas, também. Com as fitas, com os lenços, agora tenho que ir com lenços. Acho que são malas também, não é? Temos malas, temos sacos grandes, foi tudo à medida das nossas necessidades, fomos criando outros produtos. É, ótimo. E que tipo de pessoas... Ou seja, tu sentes que a maior parte são mulheres ou também há muitos homens? Não, também há muitos homens, mas é todo o tipo de mulheres que compram edgy. Ok. Porque varia muito, nós temos os sacos grandes, os sacos pequenos. Agora criei os buzões de ganga que a cliente personaliza. O capuz está ligado e aqui as cooleiras também. Ai, que giro. Não tinha reparado. É muito giro. Por acaso é uma forma original. E basicamente... Olha, é para aquela câmera que tens de mostrar. Ouvi um estalito. É isso. É a câmera 1. Já estou baralhada. É o estalo. O estalo é a câmera 1. São muito gires. E isso, pronto, basicamente... Gostaram tanto do resto, que tudo resolveste. Ah pá, deixa-me cá expandir para o casaco. Sim, vou. Às vezes eu adoro casacos de ganga. Não gosto nada de andar com o guarda-chuva porque estou sempre a perdê-los. E assim, protege da chuva. É quentinho para estas alturas. Adapta-se a tudo. Tem que ser uma coisa prática. Tem que ser tudo. E isto, de facto, é prático. E nós estávamos a falar ainda há pouco que isto é uma oferta espetacular. Porque, a parte dos turbantes, mesmo para pessoas que precisam, que gostam, que querem tapar a cabeça, não é? Ou que estão doentes. Acontece... Por acaso, eu estou a falar disto porque a minha madrasta andou um monte de tempo à procura de um turbante. E eu estive a pesquisar na internet e havia pouca oferta. Não eram muitos giros. Eram assim um bocado com umas pessoas mais... Ou poucos padrões. E as nossas... E estas são muito bonitas. Sim, é sempre uma maneira também de se atirem bem, de alegrar, de ser diferente. Sabemos com tecidos próprios, se for necessário, forramos por dentro. Mas é fácil. E como é que funciona isto, o processo todo da encomenda? Ou seja, eu entro em contato com vocês através do vosso Facebook ou através do vosso e-mail e depois, mais ou menos, quanto tempo é que demora, eu venho para a minha casa, eu vou chegar... Enviamos, cobramos os portos de envio. Se a cliente morar em Lisboa, conseguimos entregar em mão. Ok. Ou em algum local. É fácil. Boa. E os teus meninos lá da escola também. Estão ótimos hoje ao teatro pela primeira vez. Foram. O que é que eles acharam? O que é que eles acharam? O que é que eles acharam? Não. Não, por acaso não. Mas tenho muitos alunos que usam os meios. Qual foi a peça que foram ver já agora? Do Rémi, Museu da Criança. É giro. Bom, eu deves ser uma... Sinto que és uma boa educadora de infância. Gosto muito do que faço. Muito. Isso é giro porque para além do teu trabalho, teres esta paixão pela moda, pela roupa e teres investido e... São duas grandes paixões e assim é fácil. Não há aquele cansaço... Não, é um cansaço que é bom. Que bom. Ainda bem. E estás morena. Ou és morena naturalmente? Morena. Mais ou menos. Não tiveste com o Chiquinho na Indonésia ou no Japão. Não, não me importava. Olha, muito obrigado por teres vindo. É muito bonita a tua coleção. Já sabem, se quiserem ver toda a coleção, é ir ao Facebook, Hedgy ou no Instagram também. Hed-G. E pronto. E se quiserem complementar um look assim mais simples, com isto ficam incríveis. Chamou logo a obsessão. Obrigada, Joana. Muito obrigado. Obrigada, eu. Obrigada, Joana.